Pessoal, é o seguinte, hoje nós vamos falar de coisa boa, vamos falar sobre A filmadora mais vendida do Brasil Marco Legal dos Games, um projeto que eu tenho trabalhado nos últimos meses com advogados, especialistas no setor com representantes da própria indústria dos games que visa principalmente a segurança jurídica para a criação, a elaboração, a venda, a distribuição de jogos eletrônicos no Brasil mas também, principalmente, redução de tributação, igualar, como eu tenho defendido desde o início do mandato junto ao Ministério da Economia, mas já que o Ministério da Economia não quer fazer vamos fazer nós mesmos aqui pela Câmara dos Deputados, que é igualar a tributação de games, de software, de jogos eletrônicos a tributação de componentes eletrônicos, de informática e etc, que tem o benefício hoje da lei da informática então, vou ler esse projeto e vou tratar com ele, artigo por artigo, junto com vocês, para explicar do que trata, basicamente vou precisar muito do pessoal da ajuda de cada um de vocês, como das outras campanhas que a gente já fez e que foram parcialmente bem sucedidas, a gente conseguiu pressionar o governo a reduzir por duas vezes, né, o IPI em cima de consoles muito assim, o trabalho do pessoal da Central, eu sempre preciso fazer justiça e citar o pessoal da Central mobiliza muita gente, consegue realmente fazer uma pressão grande aqui em Brasília no setor de games, o pessoal do Combo Infinito também, um abraço para o trabalho que todos vocês fazem e vamos tratar do assunto do vídeo, não sem antes, claro, você dar, você, aqui, eu vou aceitar nesse vídeo eu vou até abrir uma exceção, até você, que não tem sequer o status de ser humano, né, quais são, quais são as figuras que não tem status de ser humano? São as duas características, as pessoas que não tem os direitos garantidos pela nossa constituição, porque não são considerados seres humanos, os jogadores de Free Fire e os jogadores de LOL Moleque, é só um jogo? Calma aí, League of Legends é só um jogo? Vocês dois, eu vou autorizá-los a se inscrever no meu canal, clicar no sininho para receber as notificações e deixar o like excepcionalmente, porque nós vamos fazer essa aliança pontual para aprovação desse projeto depois da aprovação desse projeto, eu continuo na minha luta para criminalizar, né, essa conduta de vocês desumana E mais um recado é que nos dias 19 e 20 vai ter Congresso Nacional da MBL, vai ter debate, o primeiro debate presidencial, não vai ser ano que vem, não vai ser na televisão, vai ser no Congresso da MBL, se você quiser estar lá ativamente nos painéis, na nossa Câmara dos Deputados simulada, em que eu vou ser o presidente, você vai ser o deputado vai estar no seu partido, vai articular sua comissão, os seus projetos, link na descrição para você comprar seus ingressos que já estão acabando, a venda está indo rápido, estamos vendendo aí cerca de 50, 60 por dia, já já vai acabar então garante logo sua presença. Muito bem, vamos seguir, vamos tratar sobre o marco legal dos games Artigo primeiro, né, fabricação, importação, comercialização e desenvolvimento de jogos eletrônicos são regulados pela presente lei, considera-se jogo eletrônico, e aí, só uma definição, sem nada de mais Artigo segundo, importante, é livre a fabricação, importação, comercialização e desenvolvimento de jogos eletrônicos Parágrafo único, o Estado poderá impor somente classificação etária indicativa, né, ou seja, a gente não vai poder ter nenhum tipo de decreto de portaria, né, se amanhã o presidente da República, o ministro da Justiça acorda e fala olha, quero proibir esse jogo porque é muito violento, quero proibir esse jogo porque incentiva a criminalidade né, um discurso mais tosco de todos, né, de que, ah, tal menino era assassino e tal, e jogava jogos violentos enfim, eu joguei minha infância inteira Super Mario, nunca saí dando cabeçada em tijolo, nem jogando tartaruga nos outros então, é, é, um negócio, né, que não tem esse discurso no cola, mas, é sempre bom a gente se precaver, né, com a legislação dizendo que é livre, você quer fazer, você quer desenvolver e tal, você tem a liberdade e o governo não pode te impedir a única coisa que o governo pode fazer, via Ministério da Justiça, é fazer a classificação indicativa como tem nos filmes, como tem em séries, etc, e tal, normal tem a classificação indicativa lá, o pai lá da criança vai saber qual que é a idade recomendada se não quiser cumprir também num clube e por aí, e vamos que vamos, né vamos lá, artigo 3º os jogos eletrônicos podem ser usados em ambiente escolar, seja em momento de recriação ou com a devida autorização do professor e de acordo com fins didáticos em sala de aula, ou seja, liberar pra que nas escolas, né, você tenha seja num momento ali de, né, vamos abrir uma, tem um laboratório lá no computador num momento de recriação, pode ir lá jogar um dotinha, pode ir lá jogar um CS e tal, pode se divertir e também, claro, pra fins didáticos, né, ensinar na minha época, no meu colégio, né, eu estudei em colégio religioso lá em Dayatuba eu tinha aula de, tive aula de digitação, né, pra saber como digitar melhor e tal é um negócio que parece meio esquisito, acho que hoje em dia, pô, o cara naturalmente aprende, né, a digitar e tal mas tive aula de digitação e hoje em dia aula de programação, né, ou mesmo se não for programação se você for ter uma aula de pacote office, se você for ter qualquer tipo de aula ou mesmo uma aula comum em que os alunos usam ali o Google, né, pra pesquisar, pra trazer assuntos, né, pra interagir de qualquer maneira jogos eletrônicos pra fins didáticos, né, eu tenho visto muito, muito a utilidade dos games na educação em diversos setores, principalmente em cursos técnicos, né, e agora com a reforma do ensino médio todo aluno, né, de toda rede de ensino do país inteiro, público e privada, vai poder escolher ter ensino técnico, né e no ensino técnico os games são muito úteis, né, pra ajudar a ensinar a profissão, pra ajudar a fazer a instrução e vamos além disso, né, os jogos eletrônicos podem também ser utilizados pra fins terapêuticos, né então tem uma utilidade gigantesca e eu já visitei, já mandei emendas parlamentares e já fiz doação do meu salário pra instituições que utilizam games como uma maneira de superar depressão, de superar ansiedade claro que tem exceção, né, se você, por exemplo, vai jogar um Dota e você vai passar um estresse lá com um peruano que tá lá fidando no seu time Ah, você tem que levar o jogo na brincadeira Se eu quisesse brincar eu não tava jogando a porra de League of Legends, eu tava jogando a doleta lá na p... Isso com certeza não pode ser utilizado pra fim terapêutico, mas tem, né, aqueles negócios que relaxam, que ambientalizam Vai, pôr isso! Pôr! Meu Deus! Harry Kane, desgraçado! Muitas vezes gente que tem problema de esquizofrenia, né, quem tem problemas, né, psiquiátricos, psicológicos Easy Game! GG! 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 Os jogos ajudam a desenvolver as capacidades cognitivas, a superar uma deficiência intelectual Isso já é utilizado principalmente, né, por entidades do terceiro setor, entidades filantrópicas E também, inclusive, né, pra deficiências físicas, né, o uso de jogos eletrônicos Pra você retomar movimentos, né, de você utilizar como fisioterapia, né, muitas vezes é o único meio Ou o meio mais avançado de você fazer essa recuperação, e eu já vi isso na ACD É você tendo um equipamento que coloca o sujeito lá num jogo digital Acompanhado de equipamentos que ele utiliza fisicamente pra retomar os movimentos que ele perdeu Então, também tem essa utilidade, né? Artigo 5º Jogos eletrônicos podem ser utilizados para fins de treinamento na condução de máquinas e veículos de toda espécie Bem como no manuseio de armamentos e na reação a situações de emergência E aqui, um parágrafo único As autoridades administrativas regulamentarão no âmbito da sua competência O uso dos jogos eletrônicos em treinamentos, que sempre será complementar ao treinamento real, né Ou seja, você vai aprender a usar um trator Você vai aprender a usar determinado veículo Você vai aprender a usar determinada máquina, um torno Você vai aprender a fazer uma cirurgia Você vai... e já tem várias faculdades que já utilizam desses instrumentos e tal Pra te fazer simulação, né Pro sujeito ir, começa com a simulação Depois ele parte pro treinamento real, né A simulação é complementar aquele ensino real Ajuda muitas vezes a você treinar em situações que é difícil você ficar replicando no dia a dia E fazer aquele treinamento toda hora O que dá pra fazer num ambiente simulado, num ambiente seguro, né De jogos eletrônicos Sempre, claro, complementar a atividade prática real E aqui o artigo 6º Fundamental Os jogos eletrônicos terão o mesmo tratamento dado aos microcomputadores e outros produtos de informática No que tange a sua importação, comercialização e trâmite aduaneiro Parágrafo único A tributação dos jogos eletrônicos será a mesma dos produtos de informática Isso porque, como vocês sabem, eu já cansei de repetir A gente tem uma herança maldita na tributação de jogos eletrônicos Aliás, na definição de jogos eletrônicos Que eu até pulei, né Mas esqueci que tinha uma coisa importante Tem uma coisa o seguinte É o parágrafo 2º do artigo 1º Ele diz que não se considera jogo eletrônico Para os fins desta lei As máquinas de caça a níquel ou outros jogos de azar semelhantes Por quê? Tem essa herança maldita de que antes o videogame era considerado jogo de azar E até hoje, né Quando o caça a níquel era permitido Quando tinha aquelas maquininhas em bar e etc De fazer as três imagens junto e tal Eu lembro a época que eu era criança Meu pai ia jogar bilhar E eu via a maquininha lá e tal A galera perdendo dinheiro na maquininha Enfim, videogame era considerado a mesma coisa E aí a tributação era a mesma Por quê? Porque é uma tributação como uma maneira de fazer uma política pública de desincentivo ao consumo O que não faz mais sentido hoje Porque hoje o videogame está muito mais parecido com um produto cultural Que inclusive, na maior parte dos países do mundo Não só você não tem uma tributação extra Como muitas vezes você tem incentivo Como é o próprio caso do Brasil, né E a indústria de games É bom lembrar, às vezes fala Ah, mas é videogame, coisa de criança, coisa de moleque Juntando, juntando Toda a indústria de música Juntando com indústria cinematográfica Você não chega nos números da indústria de games É gigantesco E tem um potencial imenso Principalmente no Brasil Eu trago isso no meu relatório Eu trago isso na minha justificação, aliás Do projeto de lei Mostrando o quanto tem crescido no Brasil E quanto a gente tem potencial Para desenvolver esses softwares no Brasil Mas a nossa legislação Além de ser proibitiva Também tem essa sobretaxa Que a gente busca acabar com esse artigo Do projeto de lei Uma diminuição na hora Imediatamente Em cima desses produtos Inclusive para jogos importados Que muitas vezes a gente vê lá R$200,00, R$250,00 Eu, por exemplo, esses dias comprei o novo Lá da Steam Que saiu o Deathloop R$250,00 Uma baita facada Para você conseguir comprar A maioria das pessoas Só vai conseguir comprar Sei lá, no quarto Summer Sale Que tiver na Steam Quando tiver R$20,00 Que aí sim a maioria vai conseguir comprar Mas justamente por causa Dessa tributação excessiva Infelizmente o governo recentemente Aumentou um dos aspectos Que formam o preço de jogos importados Que é o IOF Mas de todo modo Os principais tributos Que incidem sobre os softwares São o ISS Em alguns estados Tem uma disputa judicial O ICMS E no âmbito federal Também os tributos federais Que a gente está igualando aqui Com os equipamentos eletrônicos E artigo 7º O Estado apoiará a formação De recursos humanos Para a indústria de jogos eletrônicos Nos termos do artigo 218 Parágrafo 3º da Constituição Federal Parágrafo 1º O apoio poderá ser feito Inciso 1º Por meio do incentivo Da criação de cursos técnicos E superiores de programação Voltadas aos jogos eletrônicos Eu pessoalmente sou exemplo disso Estudei processamento de dados No Colégio Técnico de Limeira Da Unicamp Mesmo que eu não tenha seguido Essa carreira de programador Aprender a programar Aprender a lógica Estar inserido nesse mercado de trabalho Me ajudou muito Posteriormente a me desenvolver Nas rádios que eu fui trabalhar Nos jornais que eu fui trabalhar Depois na produção de vídeos Depois em lidar com a internet Com o MBL Em lidar com a internet Durante o próprio mandato De toda maneira Foi uma formação muito positiva Para mim Que eu não abriria a mão De jeito nenhum E não tenho dúvida De que muita gente Teria muita oportunidade De trabalhar Vários dos meus colegas De curso de processamento de dados Foram para fora trabalhar E eu não tenho dúvida De que a gente pode ter Muitas mentes brilhantes Aqui para serem formadas E gerar emprego, renda e inovação Inciso 2º Por meio da criação O apoio a oficinas de programação Voltadas aos jogos eletrônicos Workshops, eventos públicos Parágrafo 2º Os cursos de capacitação e formação Poderão ser feitos em modelo presencial Ou à distância Parágrafo 3º Não será exigido do programador E do desenvolvedor Qualificação especial Ou licença do estado Para exercer profissão Isso é importante Tem muita gente Vez ou outra Que vem aqui com projetinho Querendo exigir Sindicato de programador Sindicato de analista de dados Sindicato de quem trabalha Com essa área Licença para o cara Poder programar Licença para o cara Muitas vezes o sujeito Que fez um curso Que não é Que não é um curso técnico Que não é uma faculdade E ele consegue programar Melhor do que o cara que fez É o cara que é bom É o cara que é gênio E vai lá E consegue Não tem porque Que a gente ficar exigindo Diploma Exigindo curso O cara quer fazer Ótimo Faça Eu fiz e recomendo Mas quem não quer fazer Quer aprender sozinho Quer aprender com uma pessoa Que já está no mercado de trabalho Já faz Aprende da maneira que quiser É importante a gente dar Essa liberdade para as pessoas E aí o parágrafo 4º Observada a legislação Trabalhista e o direito Das crianças e adolescentes Os adolescentes serão incentivados A programação e desenvolvimento De jogos eletrônicos O artigo 8º Um dos últimos A patente das músicas E outras formas de arte Desenvolvidas para os jogos eletrônicos Seguirão as regras de direito autoral E o registro de propriedade intelectual Dos jogos eletrônicos Observará O mesmo regime de registro De software Que é um registro É um regime Mais simplificado É isso gente Vamos precisar Muito da ajuda de vocês Eu vou colocar aqui Na descrição do vídeo O link Para o projeto de lei Na íntegra Aí você vai ver o número E tal Você vai poder Me ajudar nessa campanha Para aprovar um projeto Que na minha avaliação Tem boas chances De ser aprovado Porque é uma coisa Que vai para além De esquerda e de direita Trata-se de um mercado Relativamente novo Que o Brasil tem muito potencial Que a gente tem Muita mente Para crescer Muita mente Para ser incentivada A entrar cada vez mais Nesse mercado É um mercado Do futuro E do presente Você já tem Vários países Em que você vai lá Faz o jogo no estádio Tem transmissão televisiva Hoje a gente já tem No Sport TV Transmitindo E esportes Você já tem Dentro do Morumbi Por exemplo Também arena de games E cada vez mais Isso vai ser Uma realidade Cada vez mais Principalmente Quando a nova geração Está hoje crescendo Com o computador Está crescendo hoje Com o videogame Começar a trabalhar Começar a ter Sua própria renda Ter mais poder aquisitivo E for consumir isso De uma maneira mais intensa Não depender dos pais Para isso Mas esse mercado Vai crescer Mais vai ter espaço Para isso E o Brasil Não pode perder Mais esse bonde Mais essa oportunidade Não é só brincadeirinha Não é só joguinho É oportunidade de emprego É oportunidade de renda É saúde também É oportunidade de recuperação De pessoas que muitas vezes Perderam Ou nasceram Sem determinada Capacidade cognitiva Ou tiveram algum acidente E perderam A determinada capacidade física Também é educação A formação de programadores A formação de gente Que vai trabalhar Como analista de sistemas Gente que vai trabalhar Como desenvolvedor De projetos de software E etc Então tem toda uma visão ampla Do quanto essa indústria gera De emprego, de renda De benefício para a população No longo prazo Em praticamente vários setores De políticas públicas Que existem E são promovidos pelo Estado hoje E que podem ser plenamente incentivadas Pela iniciativa privada Com a diminuição de tributação E com a segurança jurídica Que a gente está dando Com esse marco legal Beleza gente? Um abraço E até mais E até mais E até mais